O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, tamo junto novamente Os preto da favela que virou linha de frente Acreditando, carregando no peito Emergindo do fundão, fazendo do nosso jeito preto Pra quem não acreditou, veja bem que se enganou O bonde passou, levantou poeira, atropelou Quem não foi, ficou, deixa que agora a favela invade Cada vez mais junto é nós, fortalecendo o vacinar Demorou é nóis, cantando numa só voz Com a sagacidade de um animal veloz Quem é pisoteado, a vida ensina a ser feroz Não dá pra aguardar ficar debaixo dos lençóis Vamos que a caminhada é longa, o bonde não para Tem que tá ligeira que só aluga pra quem encara Na vida vivida, sofrida, já demua a partida Vem comigo e a passagem é só de ida O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formada no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formada no bonde que bota a cara É pra neguinho chapar e não desacreditar Que é possível a conexão com o Ceará A coletividade existe em qualquer lugar Tem que se ligar, se conectar pra poder constar Que aqui ninguém espera, todo mundo corre a fera A credibilidade supera o otário que vira fera Falando mal daquilo que tá dando certo Não faz nenhuma, mas não falta o que a tua besta O bonde vai, muitos vão ficar pra trás Ocupar vários espaços é o nosso plano de paz Queremos muito mais, veja aqui como se faz Dando sequência na luta dos nossos ancestrais Que deixaram a guerra para nós como herança A guerreira do gueto tá no jogo e não se cansa No bonde só quem é, na fé, é nós, já é, homem, mulher, falou Quem não se confirmou, mete o pé O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara Eu gosto de uma beira de piscina, via esteira e jornal do dia Chidelo, singelo, corre pro colo e vem com o pai Pra mim isso é viver, sombra de palmeira truta, suco de fruta Desfruta do clima tropical e vem amor, olha tem um vinho de beija-flor E esse calor que tá me lembra Cuiabá, aí estende a canga Olha ela brincando com as miçanga, cobertura e hotel, evoluir cacete Eu que antes mal podia pedir uma no sorvete e venci Dom Coleone, Pulatiu, Topic, Lula, filho do Brasil Alacielo e Ronaldinho, vencedor pra vida Tipo Senna, tipo Robinho, tipo um emicida Vê de cima e pôr na rima, mil grau Quando puder, não existe, em fim de suíte presidencial Tua essência ninguém foda Aí depois que se acostuma com a primeira classe é foda Pra ampliar a visão, a visão, na visão que se vê Na missão não vai se perder Ontem amianto, caroa e farpas, hoje meu canto, lagoa e o carpas Entendam, tenho que viver como médicos recomendam pensar Pra que os negócios rendam com menos de ET e mais jurerê Internacional, futebol, Panamá, raios de sol Só uma lei vigora Se não for pra ser isso, então para agora Eu quero problemas fúteis Preocupações e lutem Só Deus sabe o quanto eu lutei Vendo o mundo dizer não tem É passar, passar Tom, hoje eles dizem tem o tom Fui quem obedece, agora eu sou quem manda Proveu o que acontece, mas lá da varanda É tipo um trampo social, sério Tô dando a chance de verem como nasce um império Com o brilho dos diamantes, que eles tanto diz Multiplicado dez mil vezes, num olhar feliz A minhas menina, sente o clima Eu posso comprar Renesci, mas prefiro Tubaína Aos que apontam, trago a resposta mais louca Não diz que eu sou marrento, não Trampa mais e melhor que eu cala a boca Deixa eu devolver o orgulho do gueto E dá outro sentido pra frase Tinha que ser preto A visão, a visão, quem te vê Na missão, não vai se perder É, 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 é Eu me engano, só gostar Abisão, abisão É, 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 é É, 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 é